Meus queridos, o arco da exibição de assassinos do século começou muito, mas muito bem, com Mafuyu e Toramaru do lado de X. Será que de alguma forma eles sofreram uma lavagem cerebral ou então eles estão apenas fingindo estar ao lado de X pra depois, é claro, meter a famosa faca nas costas? Bom, é sobre tudo isso que nós veremos aqui nesse vídeo, pessoal, sobre o capítulo 141 de Sakamoto Days. Então, bora pra mais esse vídeo, porque ó, esse capítulo começou bem demais e eu tô no hype, tô no hype real. E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem aí hoje pra mais um vídeo de Sakamoto Days. Antes de mais nada, eu já queria agradecer a todos que estão deixando aquele famoso like e pra todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Indiquem Sakamoto Days, galera, mais pessoas precisam ver esse arco maravilhoso que está começando com tudo. E eu confesso pra vocês, eu esperava que esse arco não teria um começo tão bom quanto os arcos passados, principalmente depois do flashback da Arion Akau. Só que olha só, parece que o autor surpreendeu e muito. Iniciando esse arco com o Amani se encontrando com o Shishiba, que olha só, era amigo do seu pai, o Yotsumura. E temos também aquele finalzinho com o Mafuyu e a Toriamaru dando início pra missão e acabando até mesmo de vez com o Kaji, pelo menos num primeiro momento. E bom, sem mais enrolação, vamos direto pra esse capítulo. Seguinte pessoal, o nosso capítulo vai começar com a exibição sendo mostrada na TV e em todos os locais. E até mesmo mostrando a sua importância e também mostrando quantas pessoas comparecem naquele tipo de exibição, ainda mais no primeiro dia. Então temos várias pessoas de todas as faixas etárias, o que é estranho porque se é uma exibição de assassinos, por que crianças poderiam ver? Bom, de toda forma, no mundo de Sakamoto Days é permitido. E durante aqueles três dias vão rolar ali aquelas exibições com as coisas antigas, desde os primeiros assassinos até as armas mais atuais. Então nós vamos ter um misto de atualidade juntamente com a Velha Arada. E isso me fez pensar que, de alguma forma, os nossos próprios assassinos, Sakamoto, Shishiba, Nagumo, entre outros, podem usar as armas que tem naquele local pra batalhar entre si. E, afinal, não parece que eles se importam tanto com cada exibição que tem ali. E, bom, é então que nós vemos uma jornalista falando sobre aquele evento e tudo. E aí o cara fala assim, poxa, é um evento um tanto quanto interessante e tal, 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 mas será que tem tantos assassinos por aí? E aí a mulher fala, não, relaxa, porque não tem muitos assassinos por aí. Até porque, se tivesse, eu contrataria um. E aí o cara pergunta, né, o outro jornalista pergunta pra ela, nossa, mas por que, né, o que você faria com esse assassino, já que você ia contratar um? Aí ela, ah, eu ia matar meu marido. Mano do céu, eu rachei o bico. E, bom, os floaters estão em todos os locais também, assistindo a tudo e dizendo, pô, tá tudo ok por aqui, tá tudo ok por aqui, e alguns ali ficam até mesmo no celular. Então a gente vê que esses floaters e nada é a mesma coisa, mesmo que o mútuo tenha dito, nossa, nós vamos ter vários floaters e tal. Os floaters são uns merda, tá ligado? Eles não são assassinos profissionais e parecem que nem se importam tanto. Bom, é então que nós vemos uma das primeiras pessoas ali da ordem, que é a Osaragi, tá ali, admirando várias coisas fofas, ou pelo menos que ela acha fofa, enquanto tem uma família também olhando ali pra várias coisas de assassinos e tal, e nós vemos um bonequinho ali que serve como arma. Boneco não, né, né, um ursinho de pelúcia do Ted. E a criança queria ver, e aí a Osaragi pensa assim, hum, vou ajudar essa criança, já que ela não consegue ver tão bem assim. Ela arranca o urso e entrega pra criança, só que a criança não queria aquilo. Ela só queria ver um pouquinho mais próximo, talvez, e tal, né? E, mano, ela arrancou a arma do negócio que tá lá apenas como exibição. É maluca, é maluca total. E aí o Shishiba chega nela e fala, mano, o que você tá fazendo? Isso daí tá sujo pra caramba. Tira a mão dessa merda aí, joga fora. Osaragi é como sempre sendo uma maluca. E aí o Shishiba diz pra gente quando que vai chegar o Asaki. O presidente, junto com a sua comitiva, devem chegar daqui a uma hora, e ele torce pra que o presidente chegue logo e vá embora logo, pra que eles completem a missão também, e que não haja nenhum caos ali, e que as pessoas inocentes acabem morrendo. Então sim, o presidente vai aparecer no primeiro dia. E é então que a minha teoria foi por água abaixo, porque o Amani pergunta ali pro Shin, nossa, e cadê o seu amigo que ia ajudar a gente, que você podia confiar e tal? E aí o Shin fala, não, não, ele já tá chegando, deixa eu só avisar ele aqui, iô. Quando ele dá um iô, já avisa o cara. E aí eu pensei, putz, eu errei quem era a pessoa, porque quem é o único que conseguiria ouvir de uma distância muito grande, ou então que escuta os mínimos detalhes de cada coisinha, é o Kaji, que participou também daquele teste para se transferir para a JCC. Então, errei, achei que era o Seba, mas não teve nada a ver. Embora eu espero que o Seba acabe aparecendo. Bom, então que eles todos começam a conversar, e aí o Kaji, como ficou muito machucado ali naquele teste que eles fizeram pra passar na JCC, acontece que ele tava tão ferido, que ele ficou direto no hospital, e aí ele nem foi pra escola. Só que aí o pessoal causou o caos, destruiu a JCC por completo, claro, graças ao Kanaguri, que estourou todas as coisas lá, que aí ele nem foi pra JCC, ele nem foi pra escola. E ele meio que tá com uma rixa ali com o Shin, tipo, bravo com o Sakamoto com ele, porque, mano, vocês que destruíram a parada. Aí então o Shin explica todos os objetivos deles, né, que eles querem impedir aí o Slur, e pá pá pá, impedir a bomba, e tudo. Aí ele fala, tá, mas qual é o plano? E aí a mãe fala, pô, plano não tem plano, mais ou menos, né, nós vamos lutar aí, vamos ver no que dá, né. E aí ele pergunta assim, pô, vocês são assassinos de verdade? Porque, pelo amor de Deus, vocês nunca têm plano nenhum, cara, como é que é a parada? Ele zoou o Shin e o Sakamoto, velho, foi muito da hora, e o Shin segura nele, e o que você faria? Nem eu sei o que eu tô fazendo direito nessa merda. Mano, os caras são muito bons. Só que é bom, é aí então que as coisas começam a ficar super interessantes, porque eles mais ou menos vão ali se dividir, né, cada um vai pra um local pra tentar descobrir onde tá essa bomba, porque a bomba provavelmente já foi implantada, como a gente já sabe, que na verdade ela foi implantada assim, é que pra eles eles não sabem ainda. Mas, o U-Tang acaba ligando pro Sakamoto, e diz pro Sakamoto, ó, eu fiz umas pesquisas aqui sobre o X e tal, e a sua dupla personalidade, eu acho que seria muito interessante te contar. E aí o Sakamoto fala, ah, então beleza, me conta aí. E aí fica aquele mistério, porque a gente fica sem saber de nada, mas provavelmente no embate entre eles, agora o Sakamoto vai muito mais pronto pra essa dupla personalidade do Slug, que eu achei, cara, muito bom. Quero muito saber o que que é, e eu quero saber o que vocês acham que é. Porque não adianta saber que é apenas um poder, tem que ser algo a mais, tem que ser uma coisa a mais. Isso, claro, no meu ponto de vista. E aí, nós trocamos de cena, nós vamos para o primeiro andar ali do museu, e aí tem bastante gente, se estourasse uma bomba ali, tu ia se explodir. E aí eles perguntam, e aí, Kaji, você pegou alguma coisa? Aí o Kaji fala, ah, mano, tô pegando nada, por enquanto nada muito fora do comum, então tá tudo muito tranquilo. O Amani não sabe se confia muito bem nele. E aí ele fala uma coisa bem baixinha, assim, pra ver se ele ouve mesmo. E ele ouve e a gente sabe, ele se sente meio ressentido quando alguém duvida dele. Ele fica chateado. Só que agora que as coisas vão ficar interessantes novamente, porque eles vão se dividir, já que o Shin consegue ler os pensamentos e consegue se comunicar com o Kaji, mesmo à distância, através dos pensamentos e através também das vozes. Eles podem se comunicar. Então, o Kaji vai pra um canto, o Amani vai junto com o Shin pra outro, pra ver se eles encontram algo. Quando o Amani tá correndo com o Shin, e o Shishiba cruza entre eles. Quando ele olha o Shishiba e fala, putz, eu lembro desse cara, ele tava junto com o meu pai na época. Então, o Amani some, vai atrás do Shishiba, talvez procurando até mesmo por respostas de onde está o seu pai. E eu acho que o pai dele vai aparecer ainda nesse arco. Eu imagino. Pode dar ruim pro Shishiba, porque, teoricamente falando, ele matou o Yotsumura. Só que a gente sabe que ele não matou. Ele deixou o cara viver, né? Viver a própria sorte. Mas o Nagumo tava lá pra salvar ele, então, tecnicamente falando, ele não matou de fato. E essa parte eu digo pra vocês que é interessante, porque ele não pode só confrontar o seu passado pra saber exatamente o que aconteceu, como, provavelmente, os dois podem se unir em uma luta, como se fosse, assim, tipo, realmente, o mestre hoje é o Shishiba, no caso, e o filho do Yotsumura, que representa o Yotsumura, seria o seu Kohai. Seria a pessoa mais nova que ele, teoricamente, ensinaria. E a gente sabe que o Amani, ele quer buscar respostas para as coisas, né? Então, achei essa parte muito legal do arco, porque envolveu, logicamente, os dois personagens, que era o que eu não esperava, e foi bem maneiro. Mas, bom, o Shin fica sozinho, provavelmente vai ter que lidar sozinho com alguém da equipe do Slur, e o Kaji tava lá andando, 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 começou a escutar uns negócios meio estranhos. Nisso, ele acaba encontrando o Mafuyu, que tava vendo ali uma arma e tudo, observando e tal. O Mafuyu, aliás, tá com um negócio aqui na cara muito legal, tipo do Scorpion, assim, de Mortal Kombat, achei maneiro. E aí, o Kaji, ele olha e fala, Mafuyu, é você e tal. E aí, o Mafuyu olha pra ele e fala, ah, você, você fez o teste também. Só que tinha o Shin e tinha um outro cara, e o seu nome é desse outro cara aqui. Qual era o seu nome mesmo? Só que ele é só que louco. Depois do Kaji falar o seu nome, o Mafuyu fica olhando pra ele, parece que percebe que ele tem algum envolvimento ali com o Shin, ou alguma coisa assim, e simplesmente, nesse momento, ele vai lá e pum, do nada, sem falar nada. Os caras nem discutiram nada, e ele foi lá e deu a pum, uma cotovelada, uma mãozada ali no Kaji, e acabou ali com o quê? A sua forma de comunicação, sua voz, porque isso também é necessário pra ele se comunicar com o Shin. Embora o Shin poderia ler os seus pensamentos, não é? Só que, de toda forma, pode ser que com outras pessoas ele precisaria da voz. Talvez o Mafuyu fez isso já de forma pensada, já que eles lutaram juntos e tudo, e pode ser que, graças a isso, ele deu meio que um aviso através desse golpe, né? Ou pelo menos de alguma forma. Ou não, e ele realmente está unido ao Slur. Porque aí o Kaji fica sem entender nada, e fala assim, poxa, minha voz tem que chegar até o Shin, só que ele caiu no chão ali ensanguentado, e parece que ele descobriu algo sobre a bomba, quando nós vemos o Mafuyu se encontrar com a Toramaru, dizendo assim que a missão finalmente iniciou. E, manos, eu acho que eles podem estar protegendo uma das bombas, os dois garotinhos ali, né? O Mafuyu e a Toramaru. E aí, cara, eu gostei bastante dos núcleos, né? Tem um núcleo ali pro Shishiba, e também pro Amani, os dois vão ficar juntos, conectando com o passado do Amani, o Yotsumori e tudo. Nós vemos o núcleo ali do próprio Sakamoto, pra buscar o Slur. O Shin, que provavelmente vai encontrar um outro, pra poder lutar contra, sendo da ordem ou não. Mas o que eu mais achei interessante foi esse final, quando o cara acertou ali o Kaji, parece que pode ter sido algo como um sobreaviso, um sobreaviso ali pro Shin, pra falar assim, ó, ó, nós estamos por aqui, eu tive que atingir o cara, ou então, ali, quando ele atingiu aqui o pescoço do malandrão, eu não sei se... Bom, ele deixou algum tipo de sinal, né? Através daquele machucado. Porque se alguém percebesse que ele estava unido contra o Slur, então aí o Mafuyu iria se lascar, por isso ele teria que fazer aquilo. Lembrando que ele queria realmente fugir do X, mas pode ser também que eles tenham sofrido um tipo de lavagem cerebral. Aliás, isso é bem capaz, vocês não acham? Pode até mesmo ser que o Seba foi preso, o pessoal pegou ele de alguma forma, ou estão fazendo como se fosse um refém. E por isso o Mafuyu, pra proteger o seu irmão, tá precisando fazer isso. Olha, achei bem legal, bem interessante o capítulo, trouxe várias outras coisas ali. Eu não acho que rolou lavagem cerebral, eles estão seguindo o plano do Slur, até provavelmente se encontrar com o Shin, eles se enfrentarem, alguma coisa desse tipo acontecer, ele mudar de lado, mas tem algum perigo. O Slur tá controlando essas pessoas, nós só não sabemos como, né? Bom, esse foi o capítulo, pessoal. Espero que vocês me comentem aí embaixo o que vocês acham, depois o Manjou vai dar uma lida. Eu preciso de tempo pra ler os comentários. E eu tô indo nessa. Até o próximo capítulo. Um beijo no coração. Fui, valeu!